Olá amigos, começa agora mais uma edição da TV Sindijus. Hoje vamos conversar com o relator do PL 319 de 2007 na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o deputado federal Aelton Freitas. Vale lembrar que o PL 319 traz modificações importantes ao PCS 3 do Judiciário. Eu sou Valdir Borges e você está na TV Sindijus. Deputado Aelton Freitas, o PL 319 de 2007 está na Comissão de Finanças desde outubro do ano passado. Os servidores estão preocupados com esse tempo todo de tramitação. Há razão para essa preocupação? Com certeza, porque aqui sempre o orçamento foi aprovado no mês de dezembro de cada ano. Esse ano, por ter ficado para março, infelizmente teve o recesso também, a gente voltou a trabalhar em fevereiro, mas o orçamento só foi aprovado agora em março e após isso é que pôde ser constituído as novas comissões, a nova mesa de diretura e a criação de cada comissão. Mas agora acredito que vai caminhar dentro do trâmite normal e na Comissão de Finanças e Tributação eu tenho muita esperança que esse projeto será aprovado o mais rápido possível. Deputado, o seu relatório já está pronto? Há previsão de ser apresentado pela comissão? Com certeza. A primeira reunião que a gente teve foi a semana atrasada na comissão, a segunda semana passada elegemos os vice-presidentes das comissões e agora eu quero trabalhar o máximo o presidente Pedro Eugênio para ver se ele coloca esse item como um dos primeiros da nova pauta da comissão. O senhor acredita que a conjuntura da comissão de finanças é favorável à aprovação do seu relatório? Eu tenho muita esperança nisso porque o governo tem uma maioria ali e outra, a gente não está modificando o projeto, a gente manteve o projeto como praticamente ele veio da comissão do trabalho que já tinha um trabalho fundamentado nesse sentido. Então por não ter muita modificação, eu acho que não vai ter muito problema. Agora tem que ser trabalhado e monitorado e assistido diariamente. O seu relatório vai manter a extensão do adicional de qualificação para os ocupantes do cargo de técnico judiciário e a redistribuição para os cargos de provimento efetivo no âmbito de todo o poder judiciário? Como ele veio da comissão do trabalho, a gente está mantendo e pelo que eu li e deu uma estudada no projeto, está assegurado também esses direitos. Deputado, começamos agora uma nova luta por um plano de carreira para toda a categoria. O PL 319 inicia essa caminhada garantindo, por exemplo, o status de atividades exclusivas de Estado aos servidores do judiciário. Este ponto continua em seu relatório? Continua porque na comissão de finanças e tributação, a gente não analisa o mérito, a gente analisa mais o impacto financeiro, o que vai trazer aos cofres públicos. E como está dentro do que está previsto de aumento de arrecadação e de despesa para os anos seguintes, nós também não tocamos nesse ponto. Isso já foi discutido na comissão do trabalho e provavelmente pode ser discutida a sua constitucionalidade na comissão de constituição e justiça. Os servidores do judiciário no Distrito Federal podem contar com seu empenho no sentido de aprovar essa matéria o mais rápido possível? Não sou essa, mas eu sempre fui um defensor do servidor público, principalmente no que tange ao judiciário. Nesse aqui podem contar intensivamente todos que tiverem por vir. O deputado Ailton está aqui para defender principalmente as classes, os segmentos que são da maneira e do sistema judiciário e podem contar comigo em tudo que estiver ao nosso alcance. Deputado, o senhor acredita que o projeto será aprovado antes de acabar o primeiro semestre? Na comissão eu tenho toda a certeza, mas vocês têm uma assessoria parlamentar fundamental aqui que trabalha muito bem. Esse trabalho corpo a corpo com cada parlamentar da comissão, ele não é só necessário, não é só importante, ele é necessário. Então, juntamente com a gente, com outros parlamentares que já defendem o segmento lá, como por exemplo o deputado João Dado, entre outros que trabalham muito nesse sentido, mas eu preciso muito da assessoria parlamentar do judiciário aqui na casa, para ver se a gente aprova ainda na comissão esse mês de abril, se a gente consiga levar para o plenário, para a CCJ e para o plenário no mês de maio, porque o deputado Arlindo Kinnaglia já disse que o que estiver em fase terminativa, ele quer fazer tudo para aproveitar o momento até o mês de junho, porque senão corremos um risco muito sério de até depois das eleições, a gente não conseguir aprovar projeto importante e da relevância como é esse. Então, precisamos muito de vocês para ter toda a agilidade agora, na comissão de finanças e tributação e a gente acompanhar para e passo até que seja concluído esse trabalho também no plenário da casa. Vocês acabaram de assistir mais uma edição da TV Sindijus. Participe enviando perguntas e sugestões para o e-mail tvweb.org.br Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho